Sejam bem-vindos a mais uma parte do Equipei dos Juts aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos a bater nesses celtas aqui, né? E ainda tem a facção dos Picts, que eu pretendo matar nesta parte Talvez eu consiga alcançar esses caras com esse exército aqui, já que eles recuaram do nosso combate Deixa eu ver Excelente, só quero terminar de matar a facção pra que eles não construam o exército inteiro como Horda depois Beleza Coloca aqui, aqui Eu tava reparando que esse carinha aqui tem péssimos atributos A autoridade dele é mega baixa, então a gente tá perdendo a ordem pública Na verdade a ordem pública não Mas a gente tem menos 7 de moral no nosso exército por causa desse atributo dele Inclusive nem coloquei aqui os itens pra ele Vamos ver Aumentar a linha de visão é bom O que mais? Tá em ordem pública O que deixa ele tão ruim de autoridade? Aparentemente isso aqui, ele tira a moral inimiga, mas ele tá tirando um de autoridade da gente Mas quando eu pegar esse ponto aqui, aí vai ficar de boa Como é que tá aqui? Já tá convertido essa cidade? Aparentemente sim Vamos ver como eu declaro a guerra nos Picts então Nem precisa trazer o outro E aí a gente vai lá pra cima, agora eu vou pegar a última cidade deles E pegar todas as regiões aqui da Britânia, finalmente E aí a gente vai poder se expandir pra outro lugar Tiro esse daqui Ah, na verdade aqui não tava... não, essa aqui que não tá convertida Que é a que eu já tava, né? E de boa Ahn... Tá, aqui vou ter que construir uma fazenda, um poço Pode mudar esse aqui Pode voltar pra cá Se alguém tentar atacar o porto Tem uma flor do outro lado e tem você aí E a gente vai lá em cima, terminar de matar eles, né? Como eu falei Ahn... tem alguém interessado em fazer um acordo comigo aí? Acordo comercial, o que seja Os guardes vão me ouvir com você Não quer... Vene, não sei o que vocês não querem É que eu tô tentando há muito tempo Ahn... agora é alta, a chance Hummm... você tem uma esposa boa, hein? Bora, bora Fazer aquele casório Isso vai difícil, cara. Paga o dinheiro. Paga o aluguel. Tá, acho que é só isso que dá pra eu fazer aqui. No momento eu estou sem dinheiro pra melhorar mais as coisas aqui, mas tem um monte de coisa em processo aqui de melhora. Governador, coloca a autoridade pra você ganhar ordem pública, que daqui a pouco vai estabilizar aí. Eu só precisava que os ações perdessem essa cidade de Buraco aí, porque eu não queria atacar eles, né. E eu esqueci de colocar o timer do vídeo. Sempre esqueço de alguma coisa quando eu estou gravando. Mas eu estou achando bem estranho que os Picts não estão montando exército. Ou eles... Levaram exército pra algum lugar. Preciso ver se eles têm mais cidades do que essa. Vai ter rebelião aonde? Escanza. Mas por que a ordem pública aqui tá tão ruim? Menos seis de construções. E aí é de veras complicado pra eu defender, meu amiguinho. Eu vou melhorar essa cidade aqui. Que aqui eu quase não melhorei, já devia ter melhorado, né. Que agora talvez eu perca a minha cidade por causa disso. Eu vou tentar voltar esse cara aqui pra bater na rebelião. Porque por enquanto tem que estar tranquilo na região aqui. Esses rebeldes ali embaixo não vão querer me atacar. Eu vim pra cá primeiro, porque aí você pode dar reposição. Porque se eu passar pra terra dos Picts não tem como eu vou dar reposição. Demoliço... Isso tá aqui. Tá rindo e deu uma melhorada considerável com esse... Com esse negócio aqui do... Do gado. Já que a fertilidade tá mega alta agora. Espero realmente que a rebelião apareça aqui. Porque se ela aparecer nos outros aí vai ficar de veras chato pra mim defender. Tá, ela apareceu lá em cima. Rebelião dos Gits. Aí ó... Os Picts tem cidade aqui embaixo. Cidade de Turunum. Pode ser que eles venham por baixo que atacar a gente até alguma hora. Mas espero que demore... Bastante pra eu pegar a cidade lá em cima. Eu ainda nem consegui converter a cidade aqui de baixo, né. Que é a primeira que faz fronteira com eles basicamente. Então... Fico meio vulnerável. A parte boa é que tem umas rebeliões aqui dos romanos. Dessa região aqui. Então se eles subirem pode ser que eles sejam atacados por ela. E como eu acho que eles devem estar fracos eles não vão tentar fazer isso agora. Deixa eu recrutar um carinha ali com os mercenários só pra defender a região ali. Porque senão eu vou perder a minha cidade. Não vai dar tempo de eu chegar lá. Hum... Consegui uma construção de religião. Eu vou aumentar a influência da minha religião. Minha coisa tá bem fraca aqui, né. Minha coisa tá bem fraca aqui, né. Mas... Só pra... Ajudar a defender aqui que... Tenho medo do que possa acontecer. Tá. Vocês são bem úteis. Um pai que mesmo seria bem útil. Vocês são baratos. Arqueiros sempre bem-vindos. Vai descer bastante minha... Minha renda, mas... É uma emergência. Mas... Pelo menos até chegar outro exército ali, né. Pronto para ordens. Agora venho pra cá. Esquadra aqui tá em menos dois. Você tem mais ordens? Eu realmente precisava... Eu não recrutaria um champion, né. Eu poderia recrutar eles e... Desconstruir a parada. Ahn... Tá. Esse aqui é bom demais. Que dá status pro exército. E esse aqui também que dá treinamento. Agora eu pode até tirar esse negócio aqui. Eu tenho que construir... Eu vou construir... Se eu for construir isso aqui, eu vou construir uma cidade grande. Aqui tem que ser... Um poço. Por causa do Squalor. Corinium... Só dá porque eu tenho uma fazenda pra você no momento. Esquece o que eu falei, eles já estão aqui já. Caraca, mano. Ahn... Os caras vão passar aqui e os romanos vão atacar ele. Nada. Tá. E minhas guarnições ainda estão meio machucadas aqui. Eu não sei se eu tento resolver essa bagaça aqui... Com ele. Embora acho que ele nem tem movimento nesse turno, né. Mas no próximo turno eu vou tentar destruir ele. Aí qualquer coisa eu volto outro exército. Ele não tá vindo por mar. Então eu tô meio vulnerável lá. Não, paz não. Então... Ou você pega a minha cidade aí... Apagando a agressão, ok. Acho que eu vou lutar meu exército lá atrás, na verdade. É que se eu pegasse a cidade deles, ia ser um mega avanço, né vendo. É só que as ações perdessem a cidade deles aí. Toda hora eles dão um jeito de trazer um exército aqui. Alguém tinha que declarar guerra deles lá atrás. Eu queria tanto que os Picts estivessem vindo pro mar me atacar. Acho que a galera saiu do cargo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a situação. Você indo pra cá. Você aqui. Você não vai pra lugar nenhum. Você aqui. Aí. Será que eu vou ter que recrutar mais gente aqui? Provavelmente, né. Eu vi que ele tem cavalaria. A cavalaria mais barata que tem aqui é essa daqui. É só uma emergência pra lidar com a rebelião, velho. Eu realmente não queria. A graça tá meia rinta pra bater em umas possibilidades tão fracas. Tá, você fez sua parte, meu querido. Agora, opa. Você pode mandar todo mundo embora aqui. Inclusive, você mesmo. Só deixa eu colocar seu ponto aqui. Depois, quem sabe, eu volte com seu exército. Mas, no momento... Você veio só ajudar a gente. E pra me ajudar a lembrar e melhorar as construções aqui, que eu completamente esqueci, né. Bom, a Labu é uma região bem vulnerável caso alguém tente atacar. Então, vou melhorar aqui. Desce pra cá você. Você é o que dá treinamento? Acho que é. Vocês começaram a montar um exército aqui em cima, então eu vou ter que atacar mesmo. Eu ia descer, mas se eles começaram a montar um exército aqui em cima, não dá. Eu sou o que dá. Vou vir aqui e dar suporte no exército pra ganhar experiência. Campeões são extremamente úteis. Por sorte, a cidade aqui tá level baixa, então não tem guardação nenhuma. Agora é só descer lá e bater no que eles trouxeram. Vai ter um negócio aqui, level 4 de cabra, smith. Aqui pode deixar, tira só esse. Se bem que por enquanto é melhor deixar o level 1, porque eu não... Ah não, eu vou ter alimento sim. Então, repara aí. Coloca a autoridade, né. Que a autoridade é horrível. Agora pelo menos eu perco a penalidade que eu tava recebendo. Acho que nem compensa tentar ajudar a defender aqui, viu. Mas, vamos ver se assusta eles um pouquinho. Qualquer coisa eu tô aí daqui a pouco, pra ajudar. A gente vai ter rebelião também. As regiões que estão até bem evoluídas estão preocupadas com as rebeliões. E apareceu lá em cima mesmo. Já me ajuda. Os Picts não se mexeram, eles são sempre um dos primeiros a... A passar o turno. Na passagem de turno, não ao passar o turno. Mas agora a gente vai descer aqui, pegar a costa aqui da... Seria a França no caso, né. E descer meio que até perto da Espanha ali. Pra região que tem ouro. E agora que a Britânia é praticamente toda nossa. Eu duvido muito que as ações vão perder a cidade deles, né. Então... Se perder, vai demorar pra caramba pra acontecer isso. Tá, veio mais um bêbado em patrulha aqui. Mais uma vez eu vou mostrar ele como exemplo. Pra não se repetir. Que é sempre a melhor opção. Rebelde celtas. Some daqui, rapaz. Tá, agora cadê os Picts? Se eles nem se mexeram. É, eles estão com um pé atrás aí do que fazer, velho. Vamos vir pra cá primeiro então, já que eu não consigo me movimentar muito. Aqui, construir um desse. Pra ter saneamento. Que no momento está em menos quatro aqui. Talvez seria até bom abaixar o nível disso aqui até que... É, melhor. Até que eu consigo estabilizar. Bom, esse aqui também já vou tirar porque já tem a construção aqui. Eu vou construir um posto aqui pra saneamento. Muito mais importante. Já estamos chegando aí com outro exército. O alimento aqui tá bem alto, né. Então aqui eu vou construir... Na verdade eu falei que ia construir esse aqui do comércio. Ele tira ordem pública. Mas ele vai ajudar bastante. Então vou construir esse daqui. Que vai aumentar muito a renda da região quando a gente terminar de construir. Tá, esse aqui tá... Precisando de quantos? Seis mil. Esse aqui que era quatro mil, né. Três mil e oitocentos agora. É. Dá pra fazer no próximo turno, né. Já teve até rebelião aqui, mas não dei nada de novo. Assassinate. Vai lá, tenta dar um assassinate no cara. Conseguiu. Maravilha. Maravilha. Coloca esse aqui pra aumentar a chance de você matar alguém. E esse aqui pra aumentar a experiência que você dá no exército... Exército aliado. Pode sair de marcha vocês. E... Governador. Coloca... Aqui. Pra dar comida. Acho que é o melhor, né. Fugiram. Foi só perder o general deles. Se eles fossem espertos mesmo, eles tentariam atacar a minha cidade lá atrás. Mas eles estão... Tentando atacar aqui. A parte boa de pegar a Britânia é que os Unos não chegam aqui nem ferrando. Eles nunca vêm pra cá. Já joguei, tipo, muitas campanhas nesse jogo e... Nunca vi nenhum Unos chegar aqui na Britânia. Então é uma região que depois que você conquista tudo, se a ordem pública estiver estável, você não tem nenhuma dor de cabeça de ataque aqui. Raramente alguém vai vir aqui te atacar. Falei que ia... Comecei a espalhar a doença aqui, ó. Quase que não tinha saneamento. Mas já vou tentar resolver essa treta aqui. Tá, eu tô com 6 mil agora, mas vou gastar esse dinheiro pra converter aqui, ó. Senão eu tô ferrado. E esse restante vai pra Raffin, pra virar level 3. Já vim aqui pra Lindon. Um herói sub de level. Coloca... Opa. Coloca aqui pra melhorar o tanto de experiência que a gente ganha. E esse aqui pra dar mais atributos pra galera do exército. Você pode vir aqui tentar assassinar o outro cara que eles colocaram no exército agora. Pra você ficar ganhando experiência, né? Mais um saco. Não dá pra eu descer aqui, não? Não dá pra eu vir até aqui. Eles tem 9 no deserto, já estão meio machucados. Duvido que eles vão querer fazer alguma coisa, né? Tá, esse carinha aqui é mais barato. Por enquanto eu vou deixar os outros, aí eu tiro quando terminar de recrutar. Só por garantia, né? Que agora... Eita prela, velho. Menos 122 de Ornipurga. Que isso, mano. Menos 100. Caraca, mano. Aqui já é uma rebelião, né? Não tem como ter rebelião da rebelião da rebelião da rebelião. Sinistro. Tá, eu passo o turno de novo. Agora você quer paz? Não. Eu tô achando que realmente ele tá tentando ir lá pras minhas regiões lá em cima agora. Mas com esses ars que ele tem aí, não vai ser nenhum problema, porque eu tenho guarnição boa lá. Quem? 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 Vândalos foram destruídos. Não consegui fazer a missão, porque realmente não tinha onde construir construção religiosa, porque tem prioridades no caminho, né? Melhorar o suporte militar, não acho que seria muito bom, só que o saneamento tá bem alto, mas é melhor focar nas rendas do momento. Mas eu vou guardar esse dinheiro aí, aqui é um Trade Jettys, né? Trade Jettys seria muito bom de melhorar. O saneamento aqui também tá alto. Bom, parece a rebelião da Britânica agora, é bem mais forte que a guarnição dos axões. Talvez tenha a chance, mas tá bem evoluída a cidade. Tá level 3. Vai ser meio difícil mesmo. Bom, aqui pode pôr o poço, que eu falei. Será que tem alguém defendendo essa Dorocorturum? Não, só tem uns Sabians aqui em volta. Mas eu vou ter que brigar com a facção de Gaul, se eu quiser... Se eu quiser pegar essa região. Ou eu posso só saquear, né? Tem a ajuda aqui dos Suebians, mesmo a gente não sendo aliado. Porque como eu disse, não importa se você é aliado ou não, se você tiver inimigo em comum, a gente vai te ajudar. Não tem nada pra saquear aqui. Mas vou saquear de novo. Por isso que a ordem pública tá menos 133. Talvez... Quase a moral, lutar contra os romanos aqui. Afinal a rebelião é de romanos! Um poço aqui... Uhm... a fazenda disso aqui... O lugar da pecuária... Aqui precisa de quanto? 6.300 Mas graças a esse campeão no exército aí daqui a pouco todo mundo vai virar veterano tranquilamente Eu vou até colocar outro campeão no outro exército pra ele ajudar também a melhorar a galera rápido Porque como eu falei pra vocês, eu tô com um mod que deixa os veteranos realmente veteranos né Não é tipo dois estados acima da primeira nível deles, eles são veteranos mesmo É, agora tem doença onde? Tá, veio de Flevon, Flevon é... Ah, veio dos... dos Frankos aqui é doença Já faz uns turnos já que eles estavam com doença na cidade deles Um... 6.000 ainda não tenho Ah, pode colocar aqui, que eu acho que ajuda a gente a repor o exército, pelo que eu tô vendo Chegar nessa cidade aqui é difícil, hein Tá, entra aqui, dá um suporte pro exército Ahn... e a gente vem vindo aqui pra cidade dos celtas, talvez Ah, já projete nesse exército dele aí Tentando juntar pra converter a última cidade que falta aqui Que é essa camufloda aqui Próximo turno dá Que tal os... ó, sem guarnição ali Não sei como é que os Pictos não quiseram pegar ali Porque tava extremamente vulnerável A frota não ia conseguir segurar o exército Aí depois eu vou juntar, melhorar talvez Londinium Que é uma das cidades mais vulneráveis também que eu tenho aqui Nas nossas fronteiras Poderia melhorar a primeira cidade lá que a gente pegou o principal, né Dos Gitz Só que... ela não tem muita chance de ser atacada A menos que seja por rebelião Alguém saiu do cargo Aí hein, quem foi? Podia mostrar quem ainda tá com cargo Mas você já pode ser promovido Pô, você tem um herdeiro aqui, mas ele ainda tá bem novo, né Você pode ser promovido Vamos atacar aqui esse menos 103 de ordem pública Tá, até que aqui tem bastante gente Vem em marcha aí Sei que tá nevando Você vai ter que recuperar seu exército Mas por enquanto Bem-vindo Rota os magos Acho que eu vou lutar essa aqui só porque a gente não lutou nenhuma ainda hoje Então Vamos lá brigar com uma rebelião de romanos aqui Eles estão todos machucados porque a rebelião praticamente não recupera exército Ok, o tempo está perfeito para matar romanos Acho que vou atacar daqui mesmo Já tem entregada aqui pro centro da cidade Então vou colocar a catapulta aqui pra derrubar aquela torre pra mim Os meus lanceiros fiquem aqui Fiquem aqui Pikemen fiquem um pouquinho aqui atrás Vocês aqui Vocês aqui Caso eles se aproximem com as cavalarias E cavalaria aqui O general fica aqui quietinho Que o senhor ainda tem muito a treinar aí Comparado a magnitude do nosso rei em combate Vamos subir aqui Vocês subam aqui Vocês aqui Tem essa galera aqui né Que vai sair pelo barco Eu estou bem machucado Então nem tem tanta preocupação De eles fazerem alguma coisa Warriors eager for blood and battle 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 Corajoso você, hein? Descer aqui com 7 e 10 para me atacar, meu querido. Morreram. Ainda bem que o barco tem piloto automático, né, velho? Porque senão... Eu tenho a impressão que o fogo vai espalhar para a torre, porque normalmente se espalha. Ah, eu sabia que tinha acertado, então deixa. Vamos lá, vamos lá, formação de Pykeman. Um pouco de Pykeman também para dar um apoio. Olha, tem um grupo de arqueiros dele aqui que está bem machucado. Está junto com uma cavalaria ali, mas acho que dá para a gente atacar eles. A gente abaixa essa lança aí, se não fizer todo mundo vai morrer. Esse catamano cheio de catapulta não é o melhor cenário, não. Está acabando a munição dela, pelo menos. Ainda mais que eu tenho um monte de unidade aglomerada aqui, então... É extremamente perigoso ficar tomando tiro de catapulta assim. Deve organizar os Pykeman aí, porque sinceramente eu mandei muito de qualquer jeito aqui. Então eu vim aqui pegar essa cavalaria deles. Eu tinha claramente condições de flanqueá-los. Agora sim, está bonito. Pykeman de três direções diferentes. Eita, preula, catapulta não faz isso, mano. Bom, minha cavalaria acho que eu posso ganhar ali, pelo que o jogo me mostrou. Então vamos aguardar para ver. Esse aglomerado é muito feio para atacar eles. Glória a Deus! Nós esperamos para a batalha de sangue! Nossos unidos escondidos foram descobridos! Seus crensis foram acertados com o inimigo! Essas almas as desafios de fogo de sangue! Isso é um ano de humanidade, perdoa! Como vocês falaram, Que os dois escondidos foram acertados com os inimigos! Para vo extraterãos não são acertados! Que os dois escondidos foram acertados! Mas os dois escondidos foram acertados! Com os dois escondidos são atrasos, O cedo foram estilosos, A torre tem sido destruída! Esta torre é bem! Está meio fechada esta formação aqui, é para estar mais aberto Cuidado aqui para vocês, estão muito machucados Estão prontos para a batalha! Vem 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 para a batalha! Pressione esta cavalaria deles, está com medo de avançar Vem para a batalha! 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 Uma unidade tem usado todas as amunições disponíveis! Vem para a batalha deles! Vamos lá! Cate você! Cate você! Vem para você! Agora eu vim aqui e destrói a ultima Caso o general deles decida descer para pegar a gente, vou deixar uns Pykemen aqui Avança Pykemen Vai pegar sério uma cavalaria para brigar com a minha aqui, ele está correndo Vamos pegar esse Lidio aqui Eita! O que começou ai cavalo? Poxa cavalinho Vamos pegar os Pykemen portugais aqui, isso não é legal Vou aqui para dar uma força Cavalaria, vem aqui, pega essa galera Vamos virar aqui a formação para cercar esses caras aqui agora Agora se você virar a formação aquela cavalaria vai querer vir por cima de mim agora Não esquece Você vem aqui Me ajuda aqui a reforçar a linha de Pykemen e a gente vai começar a jogar flecha lá no general deles Embora acho que acabe, é assim que a gente terminar de pegar esse grupo aqui Não esquece que o general dele queria lutar sozinho Acho que ele vai correr, está piscando ali a liderança deles O moral dele está em quadra Só cair uma salivada de flecha que ele desiste Quer ver? Vamos fazer o teste Uma salivada e ele corre Não, correu! Um! O moral dele está um! Caraca, precisa chegar em zero para ele correr, quem não sabe Caraca velho, como assim? Vamos pressionar para valer agora Está em um ainda Como velho? Se a flecha de fogo ela tira Vamos pressionar para valer agora Tira quatro Eles estavam com quatro Quatro menos quatro não é um velho, é zero E aí, foi Ok, vamos ocupar Vamos começar a pegar essa província aqui que eu falei Pode pegar esse aqui Pode deixar o sal que é o sal da comida Ahn, coloca agora Putz, sua autoridade está abaixo de novo velho Por que que sua autoridade vai ficar indo velho? Se você está ganhando batalha? Caramba mano Só aqui em baixo agora para eu ganhar autoridade Tentar chegar ela para desbloquear lá Com autoridade baixa não dá para ficar lutando não velho Tá, melhora essa cidade aqui agora Saneamento deu uma estabilizada ali O governador coloca Põe aqui para dar comida Põe nesse aqui também O outro governador coloca aqui para dar comida Aqui para reduzir a corrupção Sem paz mano Sem paz mano Tenho certeza que... Opa! Eu achei que você ia estar com o exército lá perto do... Das minhas outras cidades agora Putz saco, vocês estão trazendo dois exército mano Não vai cair nunca aquela cidade lá Tem que ter que levar a guerra deles mesmo Os cara tinha que pegar né velho A única cidade com muralha da província E ainda ele foi lá pegou a cidade e os celtos não fizeram nada Eu cheguei aqui pegando a cidade e os celtos me caçaram como se eu fosse... O maior invasor de todos os tempos Não que eu não tenha sido né já que eu peguei a região inteira Mas... Nem precisa atacar os ações para me ajudar Então vou ter que voltar com um de vocês aqui então Porque os Picts Resolveram fazer mais uma visita na gente Enquanto isso a gente vai vindo aqui pegando a cidade deles Espero que você já tenha convertido a cidade para mim aqui hein meu nobre Vamos ver se tem um exército grande aqui do lado da cidade Vamos ver se tem um exército grande Vamos ver se tem um exército grande A gente pode ter um exército grande Tira isso daqui Tira isso daqui Tecnologia Ahn... Isso aqui vai ser interessante Vai melhorar as unidades do nosso general Vamos colocar isso daqui Ahn... Agora só falta Lugdunum, que é uma cidade bem fora de mão. Essa província é meio doida na verdade, tipo, a cidade aqui, aqui e aqui é meio doida. Ah, você agora virou então esse Nordic Warriors, que é bem melhor, a gente faltaria tier 2, que aquele outro é uma vergonha de unidade. Poderia colocar você nível 3. É bem essa construção que eu precisava, então eu vou construir ela aqui, é a única que está liberada. Como assim, só tem 10 no deserto, então vocês vão ter uma certa dificuldade para atacar minhas regiões aí. Quem que está aqui? Septimania? Eu tenho que tomar cuidado ao adentrar nessas regiões aqui do Império Romano, porque se vier um exército cheio deles, mesmo que o meu exército aqui esteja levemente forte, ainda assim é um problema. Vou colocar um governador aqui na Caledonia, porque colocar na região que eu estou pegando lá agora, sem ter a província inteira, não vai dar certo. Bom, ainda temos que tirar essa religião aqui dos celtas, né, do lugar, então eu coloco isso aqui. Inclusive, eu acho que eu vou até tirar essa plantação aqui, já que eu já tenho essa bagagem das cabras, porque eu já tenho duas aqui, e aí vou construir a igreja para espalhar a nossa religião. Não, porque a religião celta está expandindo ainda, está estável, porque não tem nada passando a nossa religião aqui. Acho que eu vou só juntar esse dinheiro agora. Poderia gastar aqui, mas eu estou achando que eu vou ser atacado, então dá uma segurada. Quero ver para onde eles vão com esse exército aqui. O nosso império agora é intimidador. Queria tanto que vocês perdessem a cidade antes de vocês chegarem. Mas a guardação de vocês está tão grande que a rebelião vai ter que encher o exército para tentar atacar. E aí E aí Víiii... Lá vem! Lá vem! Íiihih! Pronto! Só me faltava essa agora. Do nada a galera ficou exaltada Quando o cara encerra pacto de não agressão do nada Só espere Esse aqui não tava querendo acordo nenhum comigo Senão eu já teria feito alguma coisa, né? Eles não conseguiram pegar a stat Que maravilha Tá, agora ficou de veras complicado Eu ainda tenho pacto de não agressão com os ângulos Mano, por que você me odeia, velho? Só porque eu sou um grande poder Bom, eu não tenho como mandar vocês que estão aqui brigando Aqui agora, lá, por causa desses exércitos dos Picts aqui, né? Então, eu vou ter que improvisar um exército lá de novo A stat está level 3 aqui Eu vou melhorar essa aqui também com level 3, eu acho Se bem que eu vou ter que montar um exército, então não dá Tá, aparentemente a maior parte dele aqui é projétil Cadê aquele cara que eu tinha recrutado? Aquele cara é mó bom, mano Só que agora parece que ele sumiu Ou foi o que eu coloquei como governador, não sei lá Põe esse daqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui os dois Pykemen Vocês aqui Os arqueiros Pode pegar até mais um Pykemen E arqueiros de monte Que você é muito caro, esquece Tá, 11 usidades aí E talvez Nossa, é muito caro Pega mais um desse aqui de Stiling Quanto mais arqueiros a gente tiver, é melhor E aí o que sobrou Melhor aqui Gotin descansar Porque Pode ser que eles tentem atacar lá também, né? Agora aqui Eu vi que eles desceram pra cá Agora eu não acho que eu vou ter alcance pra Atacar eles Mas eu preciso muito matar aquele exército que tava aqui Senão ele vai surgir aqui e me atacar Isso aqui nem sinal deles, então Mas eu não vou entrar em marcha não Muito arriscado Demora isso daqui Para de cobrar tributo aqui Mesmo que não vai fazer tanta diferença É tão longe essa última cidade Da cidade da província Que é até complicada De ficar andando 1.500 por pais Bom, você tá em guerra com o Império Romano, né? Pode ser que você enfraqueça eles pra mim E hoje eu peguei a cidade de vocês que eu queria Então Tá, eu aceito Agora eu vou deixar vocês de boa Só porque vocês pagaram alto Se não Lá vem o caminhão de todo o vídeo Não pode faltar E agora eu vou deixar vocês de boa E agora eu vou deixar vocês de boa Ah, correram? Coisa feia, gente Por que correr, velho? Eu achei que ia ter uma defesa épica aqui Tá 11.000 porque a nossa religião ainda Tá nem um pouco espalhando Eu realmente não sei pra onde que eles foram Com o exército deles Mas agora que a gente pediu paz Então tá de boa Tem um exército grande aqui em Lugdurnum Bom, você aqui, meu nobre Eu vou colocar você aqui pra ajudar a proteger a região E possuir as rebeliões Enquanto eu tento pegar a última cidade lá Vai ter rebelião de novo aqui Só no próximo turno pra eu conseguir melhorar a cidade Se tivesse Forja eu ia até contra-atacar Olha, essa galera aqui Só pra ele deixar de ser besta Pegar essa região inteira aqui Mas vou declarar a guerra bem na hora que eu comecei a atacar essa outra província Não dá pra abandonar no meio Vou deixar essa construção aqui pra espalhar Se bem que eu quero melhorar a cidade lá atrás Não esquece Só passar o turno mesmo Senão não vou ter dinheiro pra melhorar a cidade lá atrás Isso aí, Swabers Vamos incomodar da pessoa aí Que vocês já estão saqueando minha província aqui Que já tá difícil de contacolar Império Romano quer paz Pô, você tá pagando bem até Império Romano Ah, ok, eu aceito, eu aceito Um pagamento desse não tem como recusar não Pelo menos que seja momentâneo, né Ah, agora você veio Aí sim, vamos brincar, velho Aí sim, velho Finalmente pra batalha defensiva, velho Eu adoro batalha defensiva Vamos lá, gente Primeira batalha defensiva aqui Eu acho Ok, deixa eu só botar o timer aqui Que eu sempre esqueço Estão vindo praticamente tudo do mesmo lado aqui Como a cidade tá level 3 Nós já temos essa posição elevada aqui de defesa Então é muito útil Ah, eu acho que eu vou fechar essa região aqui Poderia fechar essa Pra ter aparelhos ainda mais, na verdade, né Só que como eles estão vindo daqui Não, eu vou tomar muita flecha Se eu não tapar aqui Melhor tapar aqui E a gente vai pegar a galera de lança aqui Se eles tentar quebrar Por enquanto, deixo os arqueiros aqui Se bem que vocês de shilling tem mais dano que eles, né Então Primeiro os de shilling aqui Aí vem os arqueiros Pão de lança aqui Provavelmente os outros arqueiros vão vir do mesmo lado Tentar espalhar vocês bem aqui Pra vocês conseguir acertar lá embaixo, né Aí Aí a gente coloca aqui Uns dois grupos de lanceiros, talvez Ou eu deixo um e Vou substituindo Conforme a necessidade for pedindo Eu tenho uma cavalaria Que eu posso utilizar pra Pegar a catapulta deles lá E eu pretendo fazer isso mesmo Porque senão a catapulta vai começar a queimar tudo Só que eu tenho que pegar o timing perfeito pra Usar ela Porque senão ele vai mandar as cavalarias me pegar Nosso general fica aqui no meio escondido Porque senão você vai ser alvo das catapultas Pesadamente Pikemans Aguarda aqui Que daqui a pouco provavelmente vocês serão utilizados Aí ainda tem esses Nordic Warriors aqui Que podem fazer Aparelho de escudos Coloca esses mercenários aqui E só faltou você Então eu tenho a proteção de todos os lados Que eles possam aparecer Vamos lá Cadê os reforços? Os reforços estão vindo daqui Aí complica um pouco pra usar minha cavalaria aqui Mas acho que até eles chegarem perto Aquele outro exército ali já Deixou a catapulta pra trás Vamos lá Quero ver Se esse ataque vai ser sério mesmo Ou vai ser só uma piada Pra envergonhar os deuses Já que vocês tem a mesma religião que a gente E com certeza eles estão me favorecendo Tá Só esperar a cavalaria deles entrar mais um pouquinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Isso, isso Continua vindo Aí Vamos lá pegar A catapulta deles agora E que comece a chover flechas E pedras E qualquer coisa que danifique nossos inimigos Pois não Posso ajudar? Desculpa, mas a cidade está fechada hoje, tá? Inclusive eu vou colocar um pikeman aqui Que aí ele consegue atacar a galera Mesmo que ele não esteja na linha de frente Ah tá, achei que você não tinha chegado lá Não estava vendo o ícone Ou tinha sido abduzido Vocês que estão atirando aqui Podem melhorar aqui os tiros Virando a galera do crossbow aqui embaixo Então se esconde aqui Quando a chance surgir eu uso vocês de novo Agora que o general deles deu as caras A gente mira o general deles Vou trocar aqui uma flecha pesada Tá dando certo aqui a formação de pikeman Com a violança, não sei Acho que eu tenho que avançar um pouquinho mais A de pikeman Pra ficar bom mesmo Estão tirando flecha na gente aí Dá um jeito Calma lá, não vai atacar o general não Esse aqui também vão tomar bastante projétil Que eu tenho dos dois lados Arqueiros Por enquanto está dando para segurar tranquilamente Pegando munição e atirando de volta Vamos lá O general deles é que está de pé Preciso ver um de vocês aqui Aqui tem um grupo de pikemen ali Também ajudando eles Retira por cima aqui mesmo E isso aqui nem estava no meio de frente Mas aqueles deles já estão sendo cuidados devidamente aqui Tanto que daqui a pouco eles morrem Vocês aqui começaram a tomar muito tiro também agora E vão só tomar mais porque eles estão chegando perto da barricada Então ainda bem que eu fechei aqui Porque eu não sabia que os reforços deles iam vindo aqui Tá, manda mais um grupo ajudar aqui Vocês aqui também Virando o general deles Enquanto o general deles estiver respirando Eles vão querer lutar aqui até o último Morreu E agora meus amigos Faz um espetinho de churrasco aí Para os caras estão ferrados aqui Se vocês tentarem dar a volta vai ser pior ainda para eles E aí já correu uma galera aqui Só do general ter caído Todo mundo recuperando munição aí Nossa, correu muita gente Vou fazer aqui o tiro pesado Todo mundo Dá até pena Desta tentativa patética de nos atacar Desta tentativa patética de nos atacar Desta tentativa patética de nos atacar Stop Vem táPA Está vindo uma galera aqui de projecto, hein Vamo'á Agora E Eu vou até virar esses arqueiros pra cá agora, porque é preciso tirar vocês daqui primeiro, né? Aqui já foi todo mundo, pode até me perseguir aí. Inclusive já devia ter mandado a cavalaria vir aqui, mas enfim. Essa galera aqui vai correr já já, só falta eles. E não perdemos nenhuma unidade por completo, que é melhor ainda. Espera só um pouquinho que a nossa munição já está voltando, tá gente? Aí a gente começa a brigar de novo. Por enquanto o que eu posso fazer por vocês é só colocar minhas arqueiras aqui e devolver o fogo. Todo mundo quer correr ali já. Vitória! O dia é seu! Tá, vou só perseguir um pouco com a cavalaria agora, pra não sobrar todo mundo, né? Que eu só tenho ela pra perseguir. Mas eu adoro batalhas defensivas. São sempre simples de defender, mas são bem legais. Quando a cidade está nível 3, é praticamente impossível de você perder a cidade. E se você tiver arqueiros. Como vocês bem viram ali. A gente cercou todos os lados e os caras não tinham nem o que fazer. Acelera mais aí. Acelera muito, acelera. O general deles não vou nem perseguir porque ele já morreu, né? Então... Acho que eu não matei o outro, mas matei o que atacou. 11, 10, 8, 7... Já era, tá bom? Vai pro próximo. Tem um monte que eu deveria perseguir lá do outro lado, se eu tivesse outra cavalaria. Mas... Como eu só tenho essa, e ela já está de veras cansada, eu acho que não. Até que ela está de boa. Mas não vai dar tempo de eu chegar lá até que eles... Fujam. Não consigo ver quantos sobrou. Tem dois, então... Próximo grupo. E a infantária deles ainda é tier 1. A minha já está um pouco mais elevada, tipo essa aqui. Tudo tier 2. Tirando a galera que arremessa a lança. 7 já foi. Aqui tem quantos? 7 também. Ah, esses aqui são... Ah, tem tier 2 também. Mas esse aqui acho que era do outro general, sei lá. Bom, é esse que dá pra perseguir. Vitória heróica. Parabéns pela vergonha que vocês passaram diante dos deuses. Nenhum de vocês vai encontrar Valhalla. Vou ter que começar a montar um exército pra esse cara aí. Agora é a hora do contra-ataque. Não estava pretendendo me expandir pra cá agora, mas já que vocês decidiram me atacar, então é uma mudança de planos. Escanza vai ter rebelião. Você, como eu disse, vai ficar aqui cuidando pra gente dessa cidade. Que vai ter rebelião. Com sua presença vai demorar um pouquinho mais. Ahn, ataca aqui Lugdunum. Que a gente fecha a província inteira. Vou ter que lutar esse aqui, senão eu vou perder muita gente do exército. Embora a batalha seja razoavelmente fácil. Tamo aí. Com esse 8 mil de tesouro... Vou melhorar aqui. Acho que eu não vou me preocupar muito não com a rebelião. Acho que dá pra defender. Bom, dá pra você recrutar aqui bastante coisa interessante pro seu exército. E acho que eu quero pegar mesmo essa galera aqui agora. Que eles são os meus melhores de ataque corpo a corpo. Então eles acertam muito bem. Acho que dá pra eu terminar de matar também esse exército que me atacou né. Ahn, pode ser que seja meio arriscado né. Eu acho que eles vão querer recuar pra dentro da cidade deles de novo né. Ahn, nossa cavalaria é 360 de manutenção, caraca velho. Na verdade ao invés de eu perseguir eles aqui agora eu vou recrutar eles da cidade. É mais seguro. Você vê outro com gracinha aí. Inclusive tem que reparar essa aqui que eles atacaram né. Mesmo que eles não tenham ganhado danifica as construções. Pega desse aqui mesmo que é mais barato. E uns dois... Não dá pra pegar dois que só dá pra recrutar quatro por turno. Mas tá bom. Tá, então aqui vamos fazer esse cerco aqui. Capdex. Que eu acho que o vídeo já deu mais de uma hora e eu tenho que encerrá-lo né. Então... Bora lá. Ok, névoa não obrigado. Tempo seco. Ahn, eu acho que vou atacar daqui mesmo. Vou mandar a cavalaria dar a volta por aqui. Que aí é sucesso pra gente. Ahn, catapulta pode ficar aqui. Eu sei que você não vai conseguir derrubar nenhum... Nenhum muro porque você é vesga pra caramba. Então eu não vou nem pedir isso. Aqui atrás vocês e a cavalaria vão dar a volta. Você também pode ir, vai. Ahn, começa... Então vocês vem aqui com um grupo bater pra mim aqui nessa... No portão. Tem uma catapulta lá atrás também né. Um deles. Vocês vem pra cá. Vem pra cá. E é isso. Eu vou mandar dois grupos. Porque um deles provavelmente vai morrer pro projétil. Caramba, quatro aí. O melhor é a gente atirar na... Na torre na verdade. Na catapulta você não vai acertar o suficiente pra matar. Que legal hein. A gente tinha colocado os dois grupos da cavalaria aqui. Só foi um. Eles tem três catapultos aqui... Pra defesa. Algumas... Acho que uma da guarnição e as outras duas do exército que a gente viu. Vamos lá. É só quebrar o portão gente. Estão tomando tiro da catapulta hein. Caraca velho. Escapar do alcance dela não vai dar não. O mais que eu posso fazer por vocês... O que aconteceu velho? Vou colocar vocês nessa informação aqui. Vocês acertaram tão bem o primeiro tiro aqui na catapulta e agora vocês não estão acertando? Aí boa. Próximo. Pera vocês abriram o portão pra mim? É isso mesmo? É que se vocês abrirem o portão pra mim eu aceito o convite. Não tem problema não velho. É que se deixar metade das minhas unidades de entrada e metade fora. Não tem problema não é? O portão está aberto, é só vocês entrarem, agora eu vou auto-bater, porque ele fechou de novo. Volta-bater no portão, bando de imbecil, como vocês estão indo, cara? Pelo menos alguém sabe o que está fazendo, velho. Pelos fucking deuses, como vocês conseguem ser tão burros? Caraca, é só bater no portão. Por favor, bate no portão, obrigado. Nossa, pelo menos alguém sabe o que está fazendo. Vamos conquistar essa torre aqui rapidão e pronto, estamos dentro da cidade. Vamos matar essa galera aqui também? Não, eu estava esperando esse ataque, não é mesmo? Arqueiros, vim aqui dar um apoio para eles. Você acertou um tiro na torre da esquerda, parabéns. Isso aqui é uma torre boa. O portão abriu de novo, vocês bugaram de novo ou vocês estão batendo ainda? Obviamente que vocês bugaram. Estão tentando flanquear a gente aqui, vamos flanquear os flanqueadores. Vocês podem ir para cá. Estão destruindo a torre do inimigo! Estão destruindo uma cavalaria aqui, não conseguem brigar com a nossa nem ferrando. Ainda mais que está machucada. Mira aqui no general deles, flecha de fogo, afinal é cavalaria. Eu tenho certeza que vocês não estão avançando fazendo a formação de pikemen. Porque vocês entraram totalmente bugados aí. Mas se vocês zerem a formação, a gente vai ter uma chance. Está fora! Tentamos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos aqui! Estão prontos! Ainda tem muita gente aqui, a gente não está conquistando o portão não, e nem conseguiu quebrar, então está meio que complicada a situação. Parabéns aqui flanquear essa galera, vamos com a galera desse que é o culpado lá que a gente vai cuidando daqui. Ok, é hora de trazer mais gente para ajudar aqui. O Spike me entrou de costas, cara que é genial. Eu mandei uma formação esse cara de costas, parabéns. Felizmente meus soldados são muito bons no que fazem, não é à toa que eles são os melhores dos melhores. E no final dar as costas para os inimigos é a primeira estratégia do combate. Chega aqui, vou botar uma galera para correr que estava aqui dentro. Eles vão fugir por nós! Vem cá! 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 Eu vou botar o bolo para vocês, homens! Vem cá! Vamos matar todos! Nem sei se vocês estão mais batendo no portão ou dentro da cidade... Já decidi tentar entender. Vem cá! 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 O que é que tem o símbolo dos meus pikemen? Aqui, onde não tem ninguém. Eu preciso ver essa galera aqui para que a gente tenha chance de vitória, franqueando todo mundo. Capturamos, é nosso, quase lá. Agora é nosso. Agora é hora de ir com tudo. Foi isso que ela disse. A galera do meio vai sofrer. Começaram a correr para o general dele sair de perto. Esses aqui estão mais perdidos que tudo. Deu uma passeando aqui de boa. É como se estivesse tendo uma guerra ali do outro lado. Essa frase é muito sinistra. Nossos cavalos amam sangue. Vem aqui pegar o general deles. Eu vou pegar essa fantasia deles que eles estão trazendo aqui. Mesmo sendo lanceiro, eles não tem força para brigar com a gente. É, o portão é nosso. Estão investido aí. Colina abaixo. Mesmo sendo lanceiro, eles não seguram. Preparam mais uma. Vamos lá, mais uma investida. Colina abaixo. Acabou. Muito bom. Esse ataque pela ponte aqui foi essencial para a vitória. Ok, com isso a gente pega mais uma província inteira para a gente aí. Agora é só questão de segurá-la, né? Porque afinal temos que converter tudo aqui. Não temos os celtas para fazer esse trabalho para a gente. O alimento aqui está bem baixo, né? Mais uma fazenda aqui em Toruno. Um com dois exércitos. Pode ser que estabilize a ordem pública no próximo turno. É só esperar um pouco. Minha renda caiu horrores, meus amigos. A situação realmente está tensa e dramática aí para o nosso lado. Não tem ninguém que não faz acordo comigo, né? Porque todo mundo me odeia. Ipera Romana, Ipera Romana. Posso bem que está horrível a sua cor comercial. O meu é melhor que o seu. Normalmente fazer a curta Ipera Romana dá mau dinheiro, mas não é o caso. Não nesse momento. Vamos só passar o turno aqui. Muito bom. Conseguimos pegar mais uma buruíça essa parte. Pegar a Britânia inteira. Aí na próxima vou tentar voltar ali se a ordem pública estiver estabilizada nessa província que eu peguei agora. para a gente bater naquelas facções germânicas. Que começaram a dar indícios que querem entrar em guerra com a gente. No caso, os ângulos. E o que já entraram em guerra com a gente que são os... Turingians... Não lembro o nome nem ferrando. Enfim, acho que o símbolo deles é uma cobra. Deixa eu ver se vai passar aqui em cima. Turingians. É esses mesmos. A gente vai ter que se vingar deles aí. Provavelmente ouviram a história da gente... Iiiiiiii... Aí... Arranjei para a cabeça agora, hein. Que bom que eu estou do lado com um exército bom aqui já, né? Para defender. Então mudança de plano, gente. Vou ter que ficar aqui brigando com a Septimania agora. Bom... Acho que seria melhor deixar esse exército aqui para ajudar a defender, né? Enquanto a gente ataca do outro lado. Mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente vai fazer aqui a guerra contra a Septimania. E tentar atacar as tribos germânicas lá ao mesmo tempo. Para evitar possíveis confrontos em nossas cidades. E possivelmente acabar perdendo uma delas se a gente não tomar cuidado. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Juts aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou!